Salve Tropinha, começando o Duel do Start no All, e já de cara, uma lenda, que o programa promete ser lendário, o Idzão, bem-vindo cara, obrigado por um convite. Tamo junto hein rapaziada. Bela camisa hein. Eita. Eita, gostei da camisa hein. Gostou? Bonita. Top né. Ó. Ó, Flamengão, agora foi hein, embaixador papai. É o teu time do coração mesmo? Tô pro Flamengo. Mano, meu pai, minha mãe, todo mundo é flamiguista irmão, agora entrei no bonde né. Nunca fui num jogo, tá ligado, presencial assim no Maracanã, mas eu vou ir, eu vou ir. Legal. Mano ó, você foi um dos primeiros streamers do Free Fire, e tipo mano, hoje ficou algo muito grande né, gigantesco e tal. Como é que foi pra você acompanhar assim, o crescimento, levando em conta que você foi um dos principais assim, um dos principais responsáveis lá no começo. Óbvio, teve o God, que começou, tipo talvez ele seja o grande precursor, mas eu lembro que, mano, pra ser sincero, eu comecei a jogar em 2019, lá no começo do ano, e eu só tinha você como referência, só tinha ouvido o seu nome. Cara, então eu profissionalizei aquela área do competitivo né, que não tinha tal, que eu joguei o primeiro campeonato lá, que foi a Best Off, e cara, ver o crescimento do jogo é maravilhoso né. E o God também que você falou aí, é dos antigos aí, os streamers né, a galera começou ali no YouTube ali, de pequeno, cresceu, cresceu, cresceu. E mano, o God tá aí até hoje também, aí depois veio o Serol, o Nobru, e a galera mano, mas top demais o crescimento, e o jogo tá gigantesco né, Léo, não tem nem o que falar. E você lembra como é que foi a primeira vez que você jogou Free Fire, como é que foi, conta pra nós aí, você chegou e, ué, que jogo é esse, ou você já chegou amassando os caras véi? Eu me lembro mais ou menos assim né, comecei no mobile, baixei no mobile, e aí eu acho que tava no beta do beta ainda, só cabia 20 pessoas. Aí eu falei, ah mano, não gostei muito desse jogo não, não vou jogar, tá ligado? E aí deu uma parada, aí eu fiquei sabendo que dava pra jogar no PC, ô Léo, porque eu não tinha celular bom, aí eu falei, ah mano, vou baixar aqui nesse PCzinho aqui pra ver se roda. Comecei jogando e gostei da parada, e aí foi. E como que você virou a lenda? Começou a acertar pelo treino? A lenda? É. Rapaz, treinando muito. Na hora que eu jogava com um amigo meu, na hora que eu jogava com outra pessoa, e a galera, caramba, tu é muito bom, tu é muito bom irmão. Eu falei, ah, vou ter que treinar. E aí fui treinando, treinando, entrei no time da BOP lá, competitivo na época, e joguei o primeiro campeonato. E aí foi a época que eu estourei, né, que foi acusar de hack, os caramba, aí foi bom demais. Você já passou pelo Corinthians, e agora tá no Flamengo. Sim. Mano, tipo, você joga bola, não sei, mas cara, os times são muito grandes, como é que é passar pelo Corinthians e depois pelo Flamengo, mano, é tipo, qualquer um, qualquer atividade, gostaria de defender esses clubes. Não, imagina um cara que, tipo assim, é muito fã, tá ligado? Tipo, absurdo, assim, do Flamengo ou do Corinthians, e representar o Corinthians ou o Flamengo, entendeu? Eu fico imaginando assim, tá ligado? Ser embaixador, eu fui embaixador tanto do Corinthians e agora eu sou do Flamengo, tipo, eu tô subindo, tá ligado? É degrau na vida, tá ligado? É sonhos realizados. É crescer no meio da área do esportes, entendeu? Isso pra mim é surreal, mano. Tipo, envolver o futebol com jogos online. E você imaginou que o dia passar, você joga bola, você gosta de futebol e você imaginou que você teve contato com um jogador de um clube ou outro ou não? Então, do Corinthians, assim, do Flamengo também, eu tô conhecendo, né? Igual mês que vem agora, quando eu inaugurar o Maracanã, parece que vai ter um jogo, eu vou, entendeu? Vou estar lá numa área reservada e tal, topizada. Vou dizer o seguinte, eu vou te dar duas alternativas, você vai escolher uma. Uma é a sua preferida. Por exemplo, AWM ou SKS? Ah, AWM, né, pai? SKS, acho que ninguém joga mais. Jogar ou streamar? Streamar, eu prefiro streamar. É, tem uma relação com a galera, né? Carro, que eu sei que você gosta, ou helicóptero, que você tá postando helicóptero pra todo mundo. Tá comprando helicóptero? Rapaz, eu vou te falar na moral. Eu acho que eu vou no carro, porque helicóptero, tu tá lá em cima, lá, ninguém nem sabe quem é, nem sabe nem quem é, sabe nem... Mas helicóptero é mais rápido, se for viajar pra mais longe, tem que ser um helicóptero. Vai ficar com o carro, então. Carro, você tá maquinado, hein, pai? Fica com o carro. Acho que essa é fácil. Free Fire ou futebol? Ah, o Free Firezinho, né? Free Firezinho é insano, não tem como não. É da onde eu vim e cresci aí, né, na comunidade. Essa vai ser polêmica, hein? Mas eu sei sua resposta. Mobile ou emulador? Rapaz, emulador, né, irmão? Emulador, não tem como, rapaziada. Emulador, só capa. Pode vir os mobile aí falidos, que nós vamos amassar tudo. Eita! Insano! Praia ou interior? Cara, depende, né? Porque eu moro nos dois. Aqui é interior e praia. Então eu já tô nos dois já, irmão. Eu tô na praia e não tem interior já. Ah, então já fiz um combo, né, velho? Viajar ou ficar em casa? Cara, eu sou mais ficar em casa fazendo live, entendeu? Ficar em casa fazendo live, fazendo uma stream. Churrasco ou comida japonesa? Aí tu pegou no coração, hein, irmão? Eu vou te falar, Léo. Teve uma vez que eu fui num restaurante, eu coloquei sushi e churrasco no mesmo prato. Aí, ó. Você é o cara do combo, velho. Você é o insano, né? E eu acho que é a única pessoa que fez isso na vida lá no restaurante, porque todo mundo ficou olhando assim pra mim assim, ó. Eu acho que esse cara é doido, Léo. Eu acho que eu fico no sushi. Eu acho que eu fico no sushi. Sushi? Então tá fechado. Kalahari solo ou Kalahari CS? Rapaz, eu acho que eu não vou nenhum dos dois. Não, o Deleto Kalahari, meu parceiro. Ainda mais jogar solo. Solo piorou. Nossa, meu Deus. Ave Maria. É triste, meu Deus. Kalahari solo, é as duas coisas que eu não gosto. Aí tu me quebrou, irmão. E como é que chegou o convite do Flamengo? Como é que tua família recebeu? Você fala aí, tô indo pro Mengão. É, então, foi o seguinte. Começaram a conversar com minha agência. E, tipo, eu já tinha saído do Corinthians, entendeu? Como eu tive um problema familiar, eu não pude ir pra São Paulo, morar em São Paulo. Então aí o Corinthians meio que decidiu que, tipo assim, Ah, então vamos, tipo, meio que ser amigo, né? A gente vai continuar, tal, conversando com vocês, só que não vai dar mais pra trabalhar. Porque, tipo, ô Léo, eu tenho filho, entendeu? Tenho mãe, tenho namorada aqui na minha cidade. Então, infelizmente, não deu pra ir pra São Paulo, entendeu? Aí foi a minha saída do Corinthians, tal. Tudo tranquilo, sou amigo de todo mundo lá. É um time excelente, tá ligado? Fico feliz demais de ter participado dele. E de ter acompanhado desde o início, né, o crescimento. Porque quando eu entrei no Corinthians, era zero seguidor. Hoje em dia, porra, o Corinthians está com o Mundial, que eu narrei também. Eu tava presente como embaixador influenciador. Acompanhei toda a caminhada do Corinthians, entendeu? Vesti a camisa e fiz acontecer também. Então, talvez você plantou a sementinha pro Flamengo entrar hoje. Ou, tipo, a gente tem Cruzeiro hoje, tem Santos. Eita, o futebol todo tá entrando no Free Fire, talvez por conta do seu sucesso, né, mano? Sim, do nosso trabalho, né? Tipo, de todo mundo. Tanto dos jogadores, tanto da organização do Corinthians, que foi o primeiro time a entrar, né? Agora, você falou no teu canal que você tá querendo aprender a jogar futebol. Futebol, você já tá tentando? Vamos ver você com mais 10 dentro de campo? Como é que é isso aí? Rapaz, eu vou te falar, eu aposto em ser goleiro, porque eu tenho quase um metro e noventa, eu acho que goleiro é melhor, mano. É mais fácil. Ou zagueiro, porque zagueiro, eu já quebro logo a canela de um, acabou, ô Léo. Já jogou com o Serol, velho? Nossa senhora, ele bate, vai com a sobra. Não, não, é muito caneleiro. Nossa, ele bate, velho. Não dá, não dá. Não tem como jogar com ele. Não tem como jogar com ele. O Serol é um cara que o bicho é desgramado. Se ele não ganha no drible, ele ganha na força, ô Léo. Ele bate canela, irmão. E a canela do Serol, só a canela tem um metro e sessenta. Só a canela. É canela, joelho canela. Aonde ele pegar, ele tá batendo a canela. É uns bagaça. Você tá com amizade com algum jogador, porque parceiro, se tem algum jogador, algum boleiro que é mais teu amigo, assim, que você troca ideia. Você tem amigo pra caramba, né? De futebol, de futebol. É, tem amigo pra caramba, entendeu? Ó, eu já fui num pagodinho privado aí, que rolou, entendeu? Em São Paulo. Só tinha conhecido a si mesmo. Eu vi o Gabigol, troquei ideia com ele, entendeu? Conversei também com o Diego Ribas, do Flamengo. Mano, a galera do Corinthians ali, praticamente todo mundo. Quando você entra como influenciador de... Mesmo sendo na área online, né? Mesmo sendo no esporte, a gente tem um contato com os jogadores também. Isso é bacana, pô. Eles promovem eventos, né? Tanto com jogador de futebol, tanto jogador de Free Fire. Mas você tá muito famoso, velho. Eu vi que você tá... O Alok te chamam pra ir no show. Você tá no backstage com o Alok. Você tá um parzeirão do Alok, eita. Rapaz, ele veio aqui, ele veio aqui, tô ganhando a minha cidade. Mano, tinha mais de 100 mil pessoas no show. O cara me chamou pra cima do palco pra cantar uma... E rolar uma música com ele lá. A gente foi de um lado pro outro. Isso aí antes da pandemia, claro, né? Aí foi pra um lado, pro outro. Aí ele virou no final do show e falou, rapaziada, todo mundo levanta a mão pra cima aí. Vamos bater uma foto. Bater uma foto eu e ele, assim, ó. Depois eu te mando. Muito louco. Eu vou colocar aqui. Eu vou te mandar. Eita, bota aí. Muito louco. Muito bem, filhosão. Agora é o seguinte. Eu vou te dar algumas alternativas para as perguntas e você tenta responder. Vamos ver se você acerta, tá bom? Em que ano o Flamengo foi fundado? Ai, 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 hein? Caralho, mané. Não, tu quer me quebrar, tu quer me quebrar. 1.900. B. Flamengo foi fundado. Ó, o cara meteu o Google, velho. O cara tá tratando... 17 de novembro de 1895, Rio de Janeiro. É nóis. Não deu nem tempo de fazer a pergunta. O cara foi aqui, ó. No Google, eu ouvi, velho. Ó, isso é cheat, hein, velho. Qual é o mascote do Flamengo? A. Urubu. B. Águia. C. Beija-flor. Ou D. Caralho, beija-flor, mané. É, então. Beija-flor não é carnaval, rapaz. É urubuzão, é urubuzão. Aê, brabo. É urubuzão, a lenda. Exata. Lenda, é isso. Desbagaçou, velho. Em que mês o Flamengo anunciou a entrada no Free Fire? Em julho, agosto, setembro ou junho? Que eu tô em dúvida entre em junho ou julho? O show foi em julho, mano. Julho. A resposta está errada. Foi em agosto. É mesmo? Ah, não. Mas é por pouco, velho. Um mês. Ah, não. É, não. Na rapa. Na rapa da rapa ali, tá ligado? Juntar ali, você foi quase... Vamos lá. Qual personagem também é associado ao Mengão? A. Mickey. B. Pateta. C. Popeye. D. Tarzan. Eu não sabia que existia isso. Associado ao Flamengo? É, eu não sabia não. Eu só joguei pra você. Não, eu não sabia disso não. Não, eu não sabia disso não. Tá vendo aí? É o bom que a gente vai aprendendo, né, velho? Quer chutar então o personagem Mickey, Pateta, Popeye ou Tarzan? Ah, mano, eu vou chutar um Popeye. Vou chutar um Popeye. Eu acho que é um Popeye forte, né? Forte, pá. Né, não? Desbagaçou. Brr. A resposta está exata. Acertou. Tá bom de chute. Tá bom de chute. Tá bom de chute, caralho. Respeita a lenda, doidão. O personagem Jair é inspirado em qual ator da vida real? Meu irmão, eu já não sei português. Eu já não sei português. Quanto mais inglês. Filet e Goshen. Xerebedite. Não, se tu falar pra eu falar... Não, já era. Calma que eu vou chutar, calma. É, 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 é. Keanu Reeves, a resposta está errada. A resposta certa era A. Ah, não, não é, não é. Ó, eu vou colocar no chat aqui o nome do caboclo. Não, 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 não. Bota esse nome aí na tela aí, Leozão. Vou colocar. Coloca aqui, editor. Pessoal que tá em casa, tenta pronunciar. Tenta você aí, o dezerão. É, Ririkiti, Ririkiti, Ririkiti Rosham. Ririkiti Rosham. Rosham, pra mim, é o único Rosham que eu conheço. É o Rosham lá, mano. Quanto tempo, aproximadamente, a primeira safe demora pra fechar? A, 3 minutos e meio. B, 4 minutos e meio. C, 5 minutos. Ou D, 1 minuto e meio. Ah, eu acho que é 1 minuto e meio, né? 1 minuto e meio, a resposta está exata. Acertou. Quanto minutos um jogador consegue sobreviver ao dano da primeira safe sem se curar? A, 4 minutos. B, 10 minutos. C, 2 minutos. Ou D, 7 minutos. É tempo, hein? Sem se curar. Primeira safe. Primeira safe. Dois minutos. Dois minutos. A resposta está errada. Errada? Errada. Quatro minutos, na verdade, né? Quatro minutos, quatro minutos. Quatro minutos, a resposta certa é A. Eu acho que é menos de quatro minutos. É uns três minutos e vinte segundos, eu acho. Porque a primeira safe, ela tira um. A gente tem 200 de HP. Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Calma aí. Vamos lá. Matemática com edição. Tira um. 200 HP. 200 HP. Menos. Vezes quatro. Dividido por... Dividido por... É, não, peraí. Vamos lá. Tá três minutos e trinta e três segundos. Três minutos e trinta e três segundos. É. Então, a pergunta... É. Produção, a pergunta é errada. Não tinha alternativa correta. Três minutos e trinta e três segundos. Mas dá isso aí. Então, vamos arrumar aqui. Editor, arruma aqui a alternativa pra ele e coloca aí pra ele acertar. Que ele fez a conta correta. Quantas tatuagens o Edzão tem? A, 15, B, 47, C, 7, D, 28. Você sabe quantas tatuagens você tem ou não? Cara, eu vou te falar. Eu não sei. Mas eu chuto aí uns 28, por aí. Uns 25 tatuagens. É porque eu não tenho tatuagem completa, né? Eu tenho aquelas separadas, né? Tipo, é um em cada canto aqui. Então, elas são meio brigadas, tá ligado, Léo? Então, vamos lá. A última, então. O pai do padre é filho do meu pai. O pai do padre. O que eu sou do padre? A, pai. B, irmão. C, sobrinho. Ou D, tio. Caralho, foda-se. Eu não tô entendendo nada. Não, tô vendo a resposta aí, desgraçado. O pai do padre. Rapaz, quanto mais eu tento entender, menos eu entendo. Fica mais difícil. Fica mais difícil. O negócio é insano. Quer desistir? Pai do padre. Ou vai chutar? Chuta. Ele é pai, irmão, sobrinho ou tio? Peraí, eu vou adivinhar. Puts, mano. É muito difícil. Ai, eu sou do meu pai. Ai, não dá. Cara, eu acho que eu sou sobrinho. Sou sobrinho. Resposta errada. Você é tio. Isso aí consumiu toda a minha inteligência. Eu tenho só 2%. Já não tenho mais pra hoje. Agora conta pra gente um pouco mais daquele período que a Garena te baniu e do sucesso que veio logo em seguida na comunidade. Pra quem não sabe exatamente por que você foi banido, o que aconteceu, mano? Então, eu joguei a BS Off. Foi o primeiro campeonato do Free Fire, né? Feito pelos próprios jogadores, porque a Garena ainda não fazia nada. E aí, véi, foi tipo premiação meio que boba, né? Entre aspas, só que não era boba. Se eu não me engano, não era 50 mil diamantes, né? Era muito diamante, absurdo. Coisa que ninguém tinha. A gente jogou o campeonato, meu irmão, Léo, eu amassei. Coisa de, tipo, arregaçar mesmo. Tipo, meu time todo morrer na partida e eu dar bala em todo mundo. E aí, eu fui acusado de hacker por usar a WM, né? Que é uma arma que é uma snipe no jogo. E é uma arma que não era tão jogada na época, né, Léo? Uma arma que a galera não tinha tanta precisão. Tinha gente que jogava, só que não tinha tanta precisão igual eu tinha na época. E aí, eu dava tiro sem mira, não sei o quê, e a galera ficou doida. E aí, tinha uma organização por trás desse campeonato. Aí, eu fui banido. Mandei mensagem pro suporte, minha conta tava suspensa. Não tava banida. Então, é uma parada surreal. Fui desbanido depois de dois meses. Mano, mas dois meses sem jogar, mano? E aí, o que você fez da sua vida? Dois meses sem jogar. Mano, fiquei depressão, tá ligado? Falei toda a verdade lá. Falei que eu não tinha usado hack. Mostrei que minha conta tinha sido desbanida. E aí, deu no que deu, parceiro. Tô aqui, graças a Deus. A galera me acusou muito, depois de dois meses veio o resultado final, né? Ah, respeita a lenda, doisão. Queria tirar minha premiação ainda, Léo. O Tom, né, da época que organizou o campeonato, falou... Mano, eu confio em você, velho. Se tu tá falando que não usou, eu sei que tu não ia sacanear comigo. Eu vou te entregar essa premiação e seja o que Deus quiser, mano. Eu vou aguentar aqui o tranco. E o que que significou pra você ganhar o Streamer Showdown representando o Brasil? Isso foi lá na Tailândia, né? Foi lá na Tailândia, mano. Viajei demais, tipo, viajei 40 horas de ida, 40 horas de volta. E, tipo, é praticamente a gente sai daqui segunda e chega lá só quarta-feira, tá ligado? E, cara, foi uma experiência incrível, velho. Tipo, jogar fora do Brasil. Ganhar ainda, tá ligado? Na casa dos caras. E... Isso é louco. E aí ninguém te amou de hack lá, não? Não tem como. Não, ali eu tava no mobile. Eu tava lá como jogador e como basicamente um coach, né? Porque a galera não tinha muita experiência nesse 4x4. Só que aí, tipo, eu estudei o mapa, entendeu? Eu falei esse posicionamento. Uma pessoa sempre ficou de suporte, entendeu? Pra entregar o gelo no começo da partida. Na... Agora... Eita! Tava falando do gelo, né? Do gelo, é. O primeiro mapa, que era pistola, eu entregava, pedia, né? Pra... Ou eu, que era suporte, ou a Babi, ou a Voltan. Pra entregar o gelo pros meninos, né? Que era mais zunchador. Então a tática funcionou, cara. É importante que a gente levou esse prêmio pro Brasil, né? E fora do Brasil ainda. Na casa dos caras a gente trouxe os prêmios. Então, bom demais, né? Você acha que você voltou diferente pro Brasil? O público começou a te ler diferente? Todo mundo te leu diferente? Então, mano. Eu já era bem conhecido na Tailândia, né? Pela AWM. Tipo, eu cheguei lá, era como se eu fosse o famoso, tá ligado? Eu me senti famosão. Cheguei lá, a galera me reconhecia, tá ligado? Tipo, a galera vinha tirar foto comigo e tal. Eu falei, cara, não é possível. Caralho, velho. Que isso, mano? Tanto de fã que eu tenho aqui nessa Tailândia aqui. Do outro lado do mundo. Que é surreal, mano. Do outro lado do mundo. É surreal. É surreal. Agora, Widzão, fala pra mim, parceiro. Como é que você observa a tua carreira assim? Quando você olha pra trás, vê que você tinha lá 15 mil seguidores lá no YouTube. Hoje tem mais de 2 milhões e meio. É parceiro de jogador, amigo do Alok. Tipo, parceiro do Serol. Você vai em tudo quanto é prêmio. É um cara reconhecido. Como é que você vê, tipo, mano, a mudança da sua vida por meio do Free Fire? Ah, mano, é absurda, né? Porque, tipo, há dois anos atrás, entre aspas, assim, né? Eu não tinha nada. Eu era garçom e tal. Trabalhava pra caramba. E aí eu decidi criar o canal. Teve esses problemas aí de campeonato, de banimento. De um dia pro outro eu já estourei, entendeu? Eu estourei do nada, estourei. Do nada não. Teve a caminhada, né? Teve os banimentos e tal. Teve a correria. Teve os treinamentos. Só que depois que eu fui desmarido, velho, estourou, entendeu? Estourou. Até hoje não cai a ficha. Inclusive, um ano atrás você estava dando entrevista pro Start Wall. Aqui a gente tem imagem, estou colocando no fundo. E quanto que tua vida mudou de um ano pra cá? Um ano pra cá você já estava nesse patamar, já estava voando, né? Aí mudou acho que pouca coisa. Acho que talvez há dois anos que a coisa mudou mais drasticamente, né? É, mudou drasticamente. Hoje em dia eu saí de jogador competitivo, né? Pra influenciador. Não estou querendo sair desse ramo, não. É que tem muito influenciador hoje. Você vê que existe uma competitividade? Não, tem muito. Criador de conteúdos tem que inventar coisa nova pra poder sobreviver. Cada dia surge um cara novo, né, mano? Um cara de idade nova. Cara, é igual eu falo. Hoje em dia tem muita gente aí que joga bem, entendeu? Tanto influenciador, tanto cara que quer ser influenciador. Eu, uma dica que eu dou pra quem quer ser influenciador é dar mais atenção no chat, entendeu? Ser mais engraçado. Ou jogar solo, ou jogar com alguém que saiba jogar. O cara chega pra mim e fala, pô, Isão, me bota aí na tua live pra jogar com você. Eu falo, cara, infelizmente não tem como, porque é o meu trabalho, entendeu? Eu preciso de um cara comunicativo comigo. Eu não posso falar uma parada e o cara ficar calado na minha live. O cara, mano, o cara tem que meter o louco também, entendeu? Se eu falar uma parada, o cara tem que falar. Ou então se o cara falar uma parada lá, eu também tenho que falar. Fica ali, tá ligado? A galera fica mais na live, galera. Quer acompanhar mais, entendeu? Ó, pra encerrar agora, vamos pra última parte da entrevista, que é narrando a play. Ah, tá ali no Precisa e Mira, pegou o cara em cima da parada, ó. O cara desceu, deu capa de novo. Puxou, ele 4x4, insano. Ah, rapaz, o cara tá... Pô, o cara puxou, ó, botou o gelo. Simulation, né? Agora foi. Eita! Não, é, aí não é emulation não, aí é mobile. É mesmo? Pelo que eu tô vendo dele aí é mobile. Eu acho que é mobile. É, mobile, mobile, mobile. Mobile. Minha joga bem, Minha tem futuro. Minha tem futuro. Ó lá, puxada de capa, mirou. De barril ainda, a lenda. Que isso. Ó lá, só capa, pai. Só pedrada, hein? Só pedrada. Jogou a granada, o xizinho de MP40. Ó lá, ei, o cara joga bem, o cara joga bem, o cara joga bem. O cara do geral, mano. Joga bem. Eita, só capa de novo. O famoso 3. Eita, o famoso 3 capas. Só capa de novo. Joga bem, ele é mobile, ele é mobile ainda. Ele joga bem pra caramba. Ó, o próximo, ó. Snare Kit. Ah, esse aí é outro. Já é outro. Esse aí já é outro, já. Ah, esse é emulation, ó lá. Ah, esse é emulation, esse é emulation, ó. Vamos ver se ele tá no niluizão, né? Sim, esse é emulation. Tá caindo, eu não vi nada sobre o boneco caindo. Na verdade, ele tá telando. O emulation tá telando esse cara jogando, né? Agora tem que ver se ele é emulation ou ele é mobile. Tem que ver a tela dele jogando. Ah, tá estranha a movimentação? Ah, sim, sim. Por isso que tá assim. No caso, tipo, alguém tá telando ele. Não sei se é porque ele tem um celular que é ruim pra gravar ou ele tem um PC que é ruim pra gravar, entendeu? Aí, geralmente, a galera faz isso. Tipo, bota outra pessoa pra telar. Mas ele tem uma movimentação boa aí, cara. Dá umas balas sim, mano. Dá umas balas sim. Mas a galera tá fazendo mais isso aí, ô Leozinho. Tá fazendo, tipo assim, a galera que não tem um celular bom ou PC bom, elas colocam outra pessoa pra telar, entendeu? E aí consegue fazer uma gravação. Igual esse aí, ó. Esse aí é mobile também, ó. É, sim. O gráfico é meio zoado, entendeu? Você vê que o gráfico é meio zoado porque, tipo, o celular... O cara não deve ter um celular muito bom, entendeu, ô Leozinho? Então aí o cara... Ó, jogou bem agora. O cara dá um só capa, velho. De mobile, não consigo fazer isso nem no embalador. É, pô. Eu soube fazer isso nem no embalador. Rapaz, igual eu bater x1 de gelo assim, infinito, não é comigo não, parceiro. É... Não é comigo não. Olha lá, vê o dedinho lá. Dá pra ver os dedinho, ó. Ali deu pra ver bem os dedinho dele. Puxando capa, esses em mira. Joga bem também, joga bem também. O nível tá muito alto no Free Fire hoje, velho. Que isso, mano. O nível no Free Fire hoje em dia tá absurdo, entendeu, Leozinho? Igual eu jogo... Nossa, olha o ping dele, mano. 500, que pena, velho. Eu jogava assim também, Leozinho. É osso, mano. É osso. Tipo, eu falo pra galera pra nunca desistir de nada na vida, entendeu, Leozinho? Porque, pô, eu jogava com 600, 800 de ping e hoje em dia eu tô aí, né, cara? Um dos maiores influenciadores aí, graças a Deus, aí da Garena. E, mano, bola pra frente, nunca desisti, velho. Leozinho, obrigado pela sua participação. Esbagaçamos aqui no bate-papo. Obrigado mesmo de coração, meu parceiro. E espero que você goste. A gente se fala em breve com mais, de repente, uma entrevista. Quem sabe nós jogando junto aí. Eu vou tentar sair do Prata pra dar bala, velho. Pra tentar esmagar os caras. Eu carrego, eu carrego. Carrego. Aqui eu carrego. Então demorou, então demorou. Valeu, Leozinho. Obrigado, irmão. Não, assim, Leozinho. Vou jogar bola, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Mas você fala, vou jogar um Free Fire aí. Ou então todo mundo surfar. Você fala, não, vambora surfar. Vou te dar uma aula de surf. É mesmo? É, tipo Medina. Que maria, Doido. Não, eu não consegui nem ficar em pé. Aí piorou, velho. Eu vou morrer afogado. Valeu, irmão. Tamo junto, parceiro. Um abraço. Até a próxima, pessoal. Deixa o like, rapaziada. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí